Maria lamento os sofrimentos impostos ao seu filho Jesus Não aceita os maus tratos ao seu filho santo Ó Senhor, o sangue santo do nosso filho não foi derramado em vão Ó Senhor, que com seu braço forte realiza proezas O beijo traidor na face de Jesus dessa vez tem uma reação inesperada Como essas são 27 cenas que estão sendo ensaiadas nessa nova montagem do espetáculo da Paixão de Cristo O próximo passo será juntar todas as peças O espetáculo proposto pela Prefeitura de Barretos através da Secretaria Municipal de Cultura É uma unanimidade entre os atores barretenses Na direção está Ricardo Marques Para quem não há desafios que o impeça de dirigir mais uma vez o espetáculo Olha, o espetáculo está sendo montado e eu estou muito animado O pessoal está com muita garra, com muita vontade de trabalhar E está indo muito bem os ensaios, está começando a pegar corpo Você já participou como ator e também como diretor O que para você, se a gente pode dizer, o que te agrada mais? Olha, como diretor eu já participei, essa vai ser a minha quarta vez Participei três vezes com o Eury e com o ator duas vezes Uma no Parque do Peão e outra na Praça Francisco Barretos Ricardo Silva já viveu o personagem em Barrabás em muitas outras montagens E toda vez que é convidado, diz que se prepara para melhor representar o seu papel Vou deixar a barba crescer, é uma técnica minha Especificamente para a Paixão de Cristo A barba grande e o cabelo O Cosco Barrabás na época, ele tinha cabelo grande e a barba grande E esse ano agora em 2018 vou ter uma outra preparatória Que é a concentração dentro de um hotel da cidade Que eu vou me preparar especificamente para a Paixão de Cristo Desafiantes também são os papéis desses dois atores Amigos da vida real, eles têm que interpretar dois inimigos Reinaldo Costa interpreta Jesus E Alexandre Tarazinski encarnará o mal Na medida que nós nos dedicamos e consegue emocionar o público E aquilo você sente, aquilo volta para o ator como motivação mesmo Então é o termômetro do trabalho Então se a gente consegue emocionar o público Eles devolvem aquilo para a gente E a gente consegue nos empenhar e fazer um trabalho ainda melhor A carga emocional que a gente acaba trazendo é muito pesada E a dificuldade, eu penso que o ator tem essa dificuldade De contar uma mentira e fazer com que as pessoas acreditem que isso seja verdade E é nessa história onde as pessoas já conhecem É ficar ainda mais difícil surpreender, ser diferente E fora a amizade que eu e o Reinaldo tem fora dos palcos E aí chega em cena, você tem que fazer completamente o oposto É desafiador O espetáculo será apresentado na noite de 25 de março No Recinto Paulo de Lima Correia Embora os ensaios tenham começado A coordenadora do projeto, Sueli Fernandes Revela que ainda há espaço para novas participações Nós estamos com vagas disponíveis para ambos os sexos Sem limite de idade E as pessoas interessadas podem procurar a Secretaria Municipal de Cultura Aqui na Avenida 15, antigo prédio do fórum No período das 9 às 14 horas para fazer as suas inscrições Ou então se ela preferir, ela pode vir aqui amanhã, dia 18, quinta-feira Que a gente vai ter ensaio aqui na Secretaria a partir das 19 horas E se as pessoas quiserem vir assistir o ensaio Para ver se de repente ela já entra no clima para participar Os ensaios são abertos ao público E como os ensaios continuam É claro que nem tudo está completo Está faltando você Meu Deus, Senhor do céu e da terra Como é difícil te louvar e te bendizer Seu bravo... Cuiderem,sungi, tão delicioso Onde eu sou de tu tenim pra lá? Cuiderem, dance clap Cuiderem, aquatic不对 indica Entreониkers Cuiderem Cuiderem Obrigado.